Ainda sobre a Secretaria de Assistência Social de Cedro, ela que cumpriu a agenda em Recife. Em Recife, a Secretaria de Assistência Social e toda a sua equipe participou de momentos muitíssimos importantes para a capital do milho. Na ocasião, a Secretaria esteve na companhia da sua equipe, de representantes da sua equipe, e trataram sobre assuntos do interesse de toda a população cedrense. Tem foto que já está circulando lá no arroba Prefeitura Municipal de Cedro, você pode encontrar estas fotos também, toda essa matéria lá no arroba TV, sua live, você pode estar por dentro do assunto também.